Para os peregrinos que passam pela cova da Iria, a caminho no regresso da Jornada Mundial da Juventude, o Santuário de Fátima preparou a Aldeia Jovem. É um espaço de acolhimento, aberto aos que não reservaram antecipadamente alojamento, com capacidade para meio milhar de pessoas. O serviço de refeições tem capacidade para servir cerca de 2 mil jovens por dia, a dormida é gratuita, as refeições são pagas pelos peregrinos. O operacional desde 22 de julho, num dos parques de estacionamento junto ao Centro Pastoral Paulo VI, entrou em pleno funcionamento esta segunda-feira. A Aldeia Jovem de facto foi preparada do ponto de vista logístico para acolher toda esta massa humana de jovens que obviamente passará por Fátima, tendo em conta a Jornada Mundial da Juventude. Neste espaço, essencialmente, temos duas valências. Um espaço de refeições, para que os jovens possam tomar uma refeição, que está disponível 24 horas por dia, numa lógica de vending e também de refeições rápidas nos períodos das refeições. E temos depois também um espaço para que os peregrinos possam acantonar, ou seja, possam ter um espaço para descansar um pouco e dormir, obviamente, com todas as condições de casas de banho, de duchas, para que possam ter todo o apoio necessário para terem o mínimo de condições. Sobre a previsão de quantas pessoas serão acolhidas durante o funcionamento da Aldeia Jovem, este número é desconhecido. É muito difícil, de facto, nós termos uma previsão desses números. Aqui, a preocupação do santuário foi, de facto, criar um mínimo de condições dentro daquilo que é a expectativa e tendo em conta, essencialmente, aquilo que são os fluxos de peregrino também nas grandes peregrinações. Satisfeitos, mostraram-se os 17 peruanos, oriundos da Universidade Católica em Chiclaio, que inauguraram as tendas da Aldeia Jovem. Somos uma Universidade Católica e a formação é importante e venimos com estudiantes universitários, docentes universitários, um capellão, e queremos cimentar nossa fé. Nos vamos hoje de peregrinaje a a Virgem de Fátima e, depois, nos vamos a ir à Jornada Mundial da Juventude. Pois, eu participé na jornada do ano 2019 em Panamá e fiquei encantada de ver a toda a juventude reunida, de todo o mundo, todos com o mesmo propósito, de encontrar a Francisco e, à vez, encontrar a Cristo. E se sentia essa unidade. Então, eu disse, de aqui em frente, quero participar nas próximas jornadas. Eu, personalmente, se tenho bastante devoção, pois, não, a Virgem de Fátima também. Então, é muito especial que podamos fazer uma parada, um stop aqui, antes de chegar a Lisboa para a jornada. Ele tem um carisma, uma personalidade especial, que é sua forma de falar, sua forma de comunicar-se. É bastante cercana, é bastante alegre e nos está acercando também, pois, a a fé. Então, sim, o fato de ser argentino também marca a diferença, em certo modo. Por suposto, como latinoamericanos, nos sentimos muito relacionados com ele. O mensagem é claro, contundente. Nos encanta escutá-lo, porque é uma linha directa no linguagem. Não há barreiras, não existe nem sequer algum impedimento que não nos faça entender as expressões. Por exemplo, o Papa Francisco nos acercou de maneira grande à Igreja Católica. Sim. As expectativas são muito grandes. Nós vimos com o coração aberto para ver o que Jesus e Maria nos querem regalar, o que os três pastorcitos nos querem ensinar, porque eles, sendo três, conquistaram o mundo inteiro. Nós queremos ser mais e conquistar muito mais que eles também. Para os jovens que passam por Fátima, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o santuário preparou um conjunto de propostas pastorais. Para o santuário, para este lugar em concreto, preparamos dois itinerários também de vivência espiritual do espaço, com alguns elementos também culturais, históricos, os chamados itinerários do jovem peregrino, um para a área da Cova da Iria, do santuário, aqui propriamente dito, e um para a área de Algestrela e Valinhos. Pela consciência que temos de que os grupos, muitos passarão aqui antes e muitos passarão depois deste período mais ligado à jornada propriamente dita, então, para este período, o santuário criou uma série de propostas, propostas de índole pastoral, que procuram também ajudar os peregrinos jovens a fazer uma experiência fecunda e significativa do santuário de Fátima. Criamos, nomeadamente, a proposta de seis caminhos de peregrinação a pé, a partir de seis pontos aqui em torno de Fátima, capelas ou igrejas paroquiais, com distâncias entre os 5 e os 17 quilómetros, para que os grupos ou os peregrinos jovens individualmente que desejem fazer uma experiência de peregrinação a pé, a Fátima, não é tão típica, que possam fazê-lo no curto período em que cá estarão. Fátima é um dos locais onde o Papa Francisco estará no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, estando prevista a sua deslocação ao santuário na manhã de sábado, 5 de agosto. A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa.